O painel 5 foi realizado na EMEB Cléo Nogueira Barbosa no Parque Almerim da Chaves. O tema do painel foi autonomia e projetos especiais. E a escola toda está aqui hoje mostrando para os nossos visitantes os parques naturais e naturalizados, está mostrando aqui como é que acontece a alimentação, como que acontece a leitura, como acontecem todas as atividades da vida das crianças no dia a dia da escola, sempre acompanhada por eles. Essa é uma escola que privilegia de fato o desemparedamento, uma escola que entendeu o desemparedamento como momentos significativos de aprendizagem. E nós estamos então aqui presenciando o que acontece no dia a dia da escola com muita alegria, porque o urbanismo acontece também para o lado de dentro da escola. Ao planejar, ao cuidar dos espaços da cidade, a gente tem essa consciência de que a gente tem que estimular a autonomia. O que é isso? É permitir que a criança possa fazer suas próprias escolhas na cidade, brinquedos que não sejam estruturados nas áreas públicas, que elas possam compor esse ambiente e que a cidade possa atuar não como um cenário para a criança, mas como parte essencial do desenvolvimento dela. Já tem planejamento para a construção de mais escolas, inclusive na região, que isso é muito importante, e sempre em diálogo com o governo. O que precisa, quais são as necessidades, por quê? E por que a gente fala isso em diálogo com o governo? Porque nós montamos o primeiro plano de bairros da cidade de Jundiaí. Então, levantamos as principais necessidades, junto com o governo, e mostramos para o prefeito, olha, é isso que a gente precisa. E é isso que o prefeito quer, encaixar o que as pessoas precisam com o orçamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto